Olá, Bastidores do Luto é o documentário de hoje aqui do Direto da Universidade. Ele mostra os tabus que ainda existem na sociedade em relação à morte. A história é contada através de relatos de profissionais que trabalham com isso. A produção é de alunos da PUC Campinas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 15 dias antes do casamento e a família quis que pudesse o vestido de noiva. Já arrumei macumbeiro, já arrumei uma série de coisas. O japonês, tudo quanto você possa imaginar, eu já arrumei. Às vezes as pessoas perguntam, mas não é muito triste trabalhar no cemitério? Aí você fala, pô, você se diverte mais do que fica triste. Coveiro é o que planta couve. Coveiro, para mim, é o que planta couve. O cemitério é morte, né? Eu acho. É tristeza, cemitério. Só de falar no cemitério já consta que é tristeza. E tem gente que tem nojo da gente, entendeu? Tem gente que fala assim pra gente, nossa, eu não faria esse trabalho nem que fosse pra mim passar fome, nem que eu estivesse passando fome, eu não faria. Isso é uma coisa que eu não faria. Sabe? E às vezes tem gente que tem nojo da gente, né? Porque, ai, nossa, a mulher mexe com o defunto e pô, é, comer, não sei o quê. E não tem nada a ver, né? Isso é o que mais tem. Nossa, o que você faz? Quando você fala assim, a pessoa, ai, você trabalha, ela trabalha, você tem. Ai, você não mexe com o defunto não, né? Primeira coisa que a pessoa fala pra gente, né? Ai, eu mexo. Só assim que os defunto, ó. Só assim que os mortinhos. Até a polícia. Se você vai, se a polícia vai fazer uma busca, né? Quase, pegar documento. Você fala que a coveira, isso te libera rapidinho. Então, a gente não sabe. Não sei se é preconceito, se é medo, se é receio, né? Não sei. Mas o que acontece, muito acontece. A nossa cultura é preconceituosa. A nossa cultura lida muito mal com a morte, né? A nossa cultura é de negação, né? Eu falo pros nossos novos colaboradores aqui que cada um de nós que decide começar a trabalhar aqui decide que vai brigar contra o seu preconceito. Bom, tem pessoas que... Eu, na verdade, eu evito de falar que eu trabalho no cemitério. Entendeu? Se a pessoa me perguntar, você trabalha do quê? Eu trabalho de pedreiro. Aonde? Entendeu? Eu trabalho... É difícil. Você falar as pessoas, às vezes, algum entende de um jeito ou te entende do outro. Entendeu? Se você fala, eu trabalho no cemitério, eu sou coveiro, tá? E você tá num grupo de pessoas que você nunca viu. Entendeu? Alguns vão te entender de um outro jeito. Se você pegar uma garrafa pra você tomar uma água, uma cerveja, uma pinga, lá que seja, você pode ter certeza que algum deles ali não vai pôr a mão naquele copo. A gente fala, o serviço que é mais preconceituoso, é os negros que limpa a fossa, né? Trabalha com fossa. E esse que trabalha em cemitério e garim. É que os negros têm mais preconceito. Mas de cemitério, os negros têm mais ainda. Agora, por que eu não sei? Até também tem o fato de que você foi criado assim, né? Não tem? O teu pai já te ensinou assim, a tua avó ensinou teu pai, tua mãe. Então, cemitério é uma coisa pra você ir quando tem alguém que morreu. Essas perguntas já fizeram diversas pra minha mulher. Como você sente dormir com um homem que trabalha no cemitério? Entendeu? Como você se sente passear entre a sociedade e com um homem que trabalha no cemitério, que é coveiro? Entendeu? E ela é muito realista. Ela falou, garanto a você que muitas vezes meu marido é muito mais limpo que o seu. Ela sabe, ela é meia boca dura. Por exemplo, tem esse habitamento que a pessoa tá ali desesperada, né? Ah, que o fulano foi embora, que não podia, que não sei o quê. Aí você faz o cortejo. Você tá descendo o caixão lá na gaveta, você olha pra trás e já não tem mais ninguém. Já foi todo mundo embora. Aí você olha e fala, caramba, tava todo mundo chorando até 30 segundos atrás e agora não tem mais ninguém. Outra situação também que é cômica de você ver é quando as pessoas começam a brigar pra ver quem vai ficar com o quê. Porque antes de sepultar, ali na hora de você tá fazendo o cortejo, os caras já estão quebrando o pau. Outro dia teve um sepultamento aí de um rapaz e tinham várias amigas dele, namorados, não sei, enfim. E na hora do sepultamento começou um desmaia-desmaia. E teve uma que viu as outras desmaiando, acho que ela também queria desmaiar. Ela olhou pra um lado, olhou pro outro, aí ela tava de minissaia, né? Aí ela caiu e cruzou a perna, né? Aí o primeiro ano falou assim, ela desmaia. Ô, o que que aconteceu? E quando você desmaia, você perde o sentido, né? Então, como é que você desmaia e cruza a perna, pai? Eu acho que antigamente, antigamente que eu digo, vamos dizer, há 30 anos, há 40 anos que eu tô aqui, o pessoal vinha mais no cemitério. Eu não sei se por respeito, por amor, por dedicação, ou agora, ou por falta de dinheiro, ou por medo de vir no cemitério, não sei. Entendeu? Porque eu acho que a cultura do ser humano mudou, eu acho. Entendeu? Então, aí são vários corpos que tá na geladeira e faz mais de mês que ninguém vem procurar. Então, não tem família. Ele é enterrado como um número de remoção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu crio um mundo, um mundo à parte meu. Quer dizer, quando eu, antes de sepultar, eu estou de um jeito. Então, chegou a urna, aí acabou. Eu já, parece que eu vou para dentro de um lugar. Ali eu pego o caixão, o pessoal está chorando, eu vejo os pés, não existe rosto. Porque se eu for entrar no meio, eu vou chorar também. E aí, como é que eu vou fazer? Ou eu choro, ou eu faço sepultamento. O mais difícil é o contato com a família. Entendeu? Porque queira ou não queira, a gente acaba... A gente é um profissional, mas a gente tem sentimento também. Entendeu? Então, a gente vê coisas aqui que a gente acaba se emocionando também. Uma criança que faleceu de pneumonia, morreu de pneumonia. E uma criança bonita, jambo, uma cor jambo, muito linda. De dois anos e meio, parecia que tinha um cinco, de tão grande e bonito que era o menino. Eu pus na sala, o caixãozinho, e quando eu fui pôr a tampinha no chão, a mãe entrou e começou, neto, neto, levanta, levanta. A mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Você não pode ficar aí, essas coisas, sabe? Então, tipo assim, eu também tenho dois filhos, né? Quer dizer, meus filhos já foram pequenininhos. A gente fica com um nó no coração, assim, muito grande, né? Então, me deu aquele nó, assim, sabe? E eu comecei a chorar na sala de velório, peguei e pus a tampa lá e saí imediatamente da sala. E fui pra minha sala e chorei, chorei pra desfazer aquilo que tava dentro de mim, né? Tem um sepultador, exomador, né? Que, por exemplo, quando é sepultamento de criança, de criancinha, a gente nem chama ele, porque quando ele entra na sala, ele começa a chorar, entendeu? Porque a situação é complicada. Tem muitos corpos que a gente arruma também, que fica tão bonito, você não esquece, né? Você fala, nossa, ai, eu lembro de um corpo assim, assim, que eu pus um terno assim, assim, né? Ficou tão bonito, tão bem arrumadinho, né? Então, o que que acontece? Já teve várias situações, deu a arrumar um conhecido, deu a deparar com um parente, que nem já aconteceu. Então, se você não usar do profissionalismo, você não consegue trabalhar. Já arrumei meu pai. Meu pai morreu, faz quatro anos, eu que arrumei ele. Normalmente, assim como arrumo os outros corpos, fiz a mesma coisa, o mesmo procedimento, entendeu? Só depois que cai a ficha, né? Quando tá no velório, então aí você vai ver que, ai, aí começa, aí você chora, né? Porque é seu pai, né? Na hora de fechar, o pessoal tá todo em volta, rezando, conversando, na hora de fechar, quer todo mundo despedir. Então, nessa hora, é a mais difícil. Até pra gente que vai fechar, né? Porque a gente precisa de fechar e ao mesmo tempo não quer. Quer deixar o pessoal mais um pouco. Às vezes o pessoal fala, Nossa, você é tão fechado, não sei o quê. O cliente tá chorando ali em cima do caixão, você vai fechar. Eu falo, não, que deu o tempo de fechar. E a gente tem outro pra fazer daqui a pouco, dois, três minutos. E a gente vai ficar o tempo inteiro esperando eles chorarem aqui, que já choraram o tempo inteiro. Aí eu pego a tampa, vou levando os caras. Pô, você tem coragem. O negro já chegou a me cutucar. E é o dia a dia da gente. Fui chamado, posso falar? De filha da puta. Entendeu? Você vai se foder. Um dia alguém vai enterrar você. Você tá enterrando minha mãe? Entendeu? Alguém vai enterrar você, coveiro, filha da puta. A gente tem que tolerar isso daí. Eu não vou brigar com ele, por quê? Eu tenho que entender o sentimento dele, sabe? A verdade de tudo é que todos nós somos iguais. Aqui dentro, no necrotério, no cemitério, não existe raça, cor. Cada um tem uma posição financeira. Então, quer dizer, todos nós somos iguais. A partir do momento que falecemos, somos tratados da mesma forma, somos liberados da mesma forma. E, infelizmente, vamos para todo mundo no mesmo lugar. Você entendeu? Se toda pessoa que se acha numa condição, numa posição melhor que a outra, tivesse a oportunidade de chegar, acompanhar o dia a dia nosso, ver como é que funciona, como é que é o processo de uma liberação, como é que é feito o processo de um arranjo, até o corpo chegar no velório, até o sepultamento, talvez as pessoas mudarem o seu conceito, sua maneira de agir, até mesmo de pensar. como eu gostaria que muitas pessoas viessem fazer uma exumação para ver do que o que nós se reduz após três anos de que está sepultado. Muito orgulho, entendeu? Aquele preconceito do covenheiro. Acaba tudo aí, dentro do túmulo, um punhadinho de osso, assim. Aquele preconceito do covenho, um punhado, um punhado, um punhado, é um punhado, um punhado e um punhado. Eu senti uma dor na perna, então, não estava sentindo nada, e essa dor foi aumentando, foi aumentando, e eu não estava conseguindo mais trabalhar. Aí eu pensei, mas não é possível, porque é o morto que está segurando a minha perna, né? Mas aí, pensei aquilo, mas larguei para lá, e a dor continuou. Aí eu falei, ah, vamos ver então. Aí eu falei para o freguês que estava lá, que eu não sabia o nome, né? Ela falou, olha, falando, se você está achando, falando mesmo, com quem a gente está conversando aqui, se você está achando que eu estou demolindo a sua casa, que eu estou estragando, não estou não, eu vou reformar, vai ficar bonito. Se por acaso você estiver achando ruim, pode ficar tranquilo, que eu vou reformar, vai deixar novinho. Cinco minutos depois eu não sentir mais nada. Quando eu morrer, não pode fechar os barboletas do caixão, a tampa tem que ser solta, terra de jeito nenhum, tem que ser na gaveta e não pôr barro, não lacra as tampas, deixa aberto. E vai que eu dou falta de ar lá dentro, pronto. Não tem jeito. Eu gostaria que eu pusesse a minha roupa inteira e deixasse eu na unha e não pusesse ramagem, não pusesse frio, não pusesse nada. Ah, porque nós brincamos aqui entre nós. Ah, vai cutucar aquela ramagem, né? Vai fazer cosquinha. O que seria o dos mortos sem vocês? Porque todos nós temos uma profissão. Então, digamos, se não tivesse essas pessoas para cuidarem dos mortos, uma coisa leva a outra. Então, eu acho que todos nós temos um dom. Então, eu acredito que esse é o dom que Deus me deu. Eu acho que a gente tem que gostar, né? Porque muitos já trabalhou comigo aqui. Eles chegam empolgados, não, vou ganhar dinheiro. Quando eles olham o que é dentro do cemitério, no outro dia eles já não voltam. Porque não gostam. Eu tenho a impressão que é porque não gostam. Porque não gostam. Então, na minha folga, dia do domingo, depois do almoço, eu venho passear aqui. Você vê como é que é as coisas. Eu aprendi a gostar do que eu faço. Eu faço com amor e carinho, seja ele rico, seja pobre. Mas eu acostumei a trabalhar aqui já. No cemitério, é a minha outra casa aqui. Eu estou aqui todos os dias e não pretendo sair tão cedo daqui. Então, acaba sendo uma experiência muito boa. Porque você acaba criando outros valores e desprezando alguns que você tinha. Você trabalhando num lugar desse, você acaba entendendo melhor ainda o que isso quer dizer. Faça homenagem à pessoa enquanto ela está viva. Depois que ela morreu, sobra lembrança, lógico. Isso você não vai apagar nunca. Você não cuida da maneira como você vive quando você nega a morte. Aceitar que a morte existe ensina a cuidar melhor da forma como você vive, sim. Então, eu acho que antes de ressignificar como é que eu vou lidar com a morte, de quem quer que seja, até com a minha própria morte, quando eu trabalho com ela, ressignifica a forma como eu entendo a minha vida. O que é que eu vou lidar com a morte, o que é que eu vou lidar com a morte, que eu vou lidar com a morte, então, acontece com a morte. Mas não soube, eu acho que é que eu vou lidar com a morte. E aí Eu vou lidar com a morte, Transcrição e Legendas Pedro Negri